O que vocês querem ver? 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 O Flamengo era Adidas, isso tá com Nike? Não faz sentido nenhum que eu faço agora Entende mano? Por isso agora essa é a linha Realmente eu sou o Rei Arthur que te mata E você tá meio estressado, Denis o Pimentinha Cadê a mão pra cima família? Cadê? 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 E eu vou chamar dois MCQ pra cair no BugBank O que vocês querem ver? Eu chamei dois MC pra cair no BugBank Termina o que é o que? Eu chamei dois MCQ pra cair no BugBank Você não é garoto, mano, perde a pimentinha Por isso eu tô fazendo é sem calor Pimentinha que eu conheço eu como A pimentinha é só o sabor, não pega Por isso agora cê não sustenta Meu mano, minha rima agora que não é tosca Você é pimentinha realmente Mas você não é artigo Você não passa de um dedo de moça Então o que eu faço é um verso agora não sustenta Por isso meu verso agora que essa é polenta Falei que é dedo de moça Só que na sua vida eu sou muito ardente Me chame até de malagueta Volta, volta, volta A mão pra cima A mão pra cima A mão pra cima A mão pra cima Vem, vem, vem Sou duas MC que vou cair no punk O que que vocês querem ver? Saga Três, dois, três, vou cair no punk O que vocês querem ver? Saga Três, dois, um Rima Cê tá ganhando Ou achando aqui alguma coisa Achando que é rei Arthur, né? Não Só que você não é grande como Salomão Na minha mente é picadinho Tu vira é salmão Cê entendeu como é que é? Então e não dá nada Seu castelo é de madeira Não é de terra Olha enxorrada Cê entendeu meu mano? Já tô chegando assim E é tipo assim Eu faço isso É fato Cê falou que vai enfiar a faca no meu peito Já tá blindado Há muitos anos rimas E muitos tabacos Cê entendeu como é que é que acontece É desse jeito Meu mano Até os manos se esquecem Cê acha que de você eu tenho medo É o tênis pimentinha Tô é malagueta A punha pra pimenta do reino Cê entendeu meu mano? Olha só o que que houve Na pimenta do reino O rei Arthur é ponto da coach Cê entendeu como é que é? Eu faço os meus Aqui na que eu represento os plebeus Então olha só Só mostro o que eu sou Aqui não é Disney Mas eu sou tirana A nova onda do imperador E é tipo assim O freestyle quer me chama E hoje na minha mão Tu vai virar É uma lhama Eita 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 Tá pra baixo Inaceitável Inadmissível O meu vergonha Terceiro Terceiro E aí Jeff Na minha opinião 48% O que que cê acha? Ei 49 Agora 50 50 Jurados Jurados em 3 2 1 Ficada Ficada Cês querem ir na votação Na votação Terceiro Terceiro Ei não não A hora já passou Segura Segura A hora já passou Tropa Votação Terceiro Votação Rapaziada Votação Começa um pouquinho Terminou aí Meu mano James Muito Porém desde que terminou A minha esquerda Só quem gostou das rimas de Reitu É Recife Amaria Bate Palma Diferentemente Denis E aí tu E aí tu E aí tu Terceiro Vocês são irmãos indecis Bora Vota Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Votação Vota 3 2 1 Vota Vota Cê tá ligado Como é que é Já tiro sua vida Não é pimenta dedo de moça É pimenta dedo na ferida Cê entendeu como é que é Cuidado com o que você disse Que eu vim pra causar a cicatriz Então você construiu o seu castelo Só que é tipo assim Meu mano Manda aqui no instrumental O rei Arthur tem um castelo De madeira ou de palha E hoje na batalha Vai ser soprado pelo lobo mau É lobo mau Só que eu faço diferente Entende minha rima Agora eu te dou sermões Você falou de pimentinha Toda a batalha Será se esse cara Leva pros seus corações É coração Não sei O que eu faço é desse jeito Entende Cê falou que é bobo da corte E agora é porte Eu não sou o bobo da corte É diferente Já falei que com a Excalibur Eu faço no seu porte Bem-vindo ao meu oceano Faça algo novo Realmente muitos corações Porque eu represento o povo Cê entendeu meu mano E é tipo essa ideologia E hoje cê tá achando Que é tubarão na maresia É você falou só que agora é do aliado Entende sua rima É diferente É quadrado É corações que representam o povo Pode falar geral Aí paté Geral tá decepcionado Geral tá decepcionado Porque desligaram o mic pro meu aliado Só que é tipo assim Eu faço aqui o improvisado E realmente mano Não se sinta atacado É verdade agora é nu e crua Entende mano Por isso agora cê não truma Cê falou que desligaram o microfone Realmente É porque a minha voz é bem mais alta que a sua Eu vou chegando aqui fazendo Eu vou chegando aqui fazendo a sell E deixo os mic Porque eles são cruéis Aí meu mano Cê pode gritar Mas não ganha no talento Mesmo aumentando os decibéis Cê falou que é desse bem Só que eu faço um barulho, eu não sou o vulcão Agora eu chame de Krakatoa Krakatoa, cê tá ligado meu mano Mas não mandou nenhuma rima boa Então eu vou chegando e vou fazendo free Krakatoa parece papagaio Minha rima começa a repetir Só que né mano, entende eu faço diferente Eu sou astuto, você falou que tá indo na voz Use o microfone, sua voz é baixa Não passa de um susto Então cê tá ligado, cê tá mandando, é repetido Eu acho que cê tá ouvindo tanto rap ruim que sujou os ouvido Cê entendeu meu mano e não dá nada Aqui o cotonete da minha quebrada Só que agora eu faço Entende né mano que o verso existe Cê falou que eu tô insultando o rap que é uma merda Só que tem que entender que as suas músicas não existem Real underground Barulho pro terceiro halter Caralho de quem terminou A minha esquerda Só quem gostou das imãs de Rei Tu Faz barulho ou bate palma Diferentemente Denis Dividido Vamos quebrar a regra de novo Bora Os dois no Rei Tu Retornado Aquele governo Aquele governo Tá